Máquinas do programa PAC-2 beneficia produtores rurais de pequenos municípios. Governo afirma que setor é prioridade. Prefeito da capital confirma que reajuste da passagem do transporte coletivo entra em vigor na segunda-feira. Termina a restauração do Centro Cultural Capitólio, em Porto Alegre. Boa tarde. Veículos para preparar estradas, facilitando o transporte de produtos do campo, foram entregues hoje a pequenos municípios gaúchos. Segundo o governo federal, estas ações do PAC-2 beneficiam a agricultura e a indústria do Rio Grande do Sul. Com o investimento de quase 20 milhões de reais do governo federal, foram entregues hoje 50 caminhões caçambas e 16 motoniveladoras a 66 municípios gaúchos com até 50 mil habitantes. A ação faz parte da segunda etapa do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. Com esta entrega, já são 906 novas máquinas no Estado. Não só isto é positivo para o Rio Grande do Sul, na medida em que as prefeituras recebem estas máquinas, mas é muito importante também porque o Rio Grande do Sul produz essas máquinas. Esses investimentos geram emprego industrial. Municípios como Caxias do Sul, como Canoas, dispõem de empresas, indústrias que produzem essas máquinas. E esses investimentos nessas indústrias já totalizam mais de 400 milhões de reais. Os veículos irão beneficiar mais de 52 mil famílias de produtores rurais, fortalecendo a agricultura familiar e contribuindo para o aumento do PIB agrícola. São duas conquistas do Estado. Uma, recursos para a implementação do SUSAF, que é uma grande glória da agricultura familiar aqui no Estado, porque os agricultores familiares vão poder vender não somente no seu município, mas em todo o Rio Grande. E se conectando daí com o país. É como quebrar uma barreira feudal. Em segundo lugar, máquinas para melhorar a infraestrutura nesses pequenos municípios, menos de 50 mil habitantes, que a infraestrutura tem que ser tratada de maneira permanente, que é por onde transitam os bens produzidos pela agricultura familiar. As passagens de ônibus da capital vão ficar 15 centavos mais caras a partir de segunda-feira. O reajuste é de 5,66%. A tarifa foi sancionada hoje pelo prefeito José Fortunati. A nova planilha foi discutida durante 15 meses no Tribunal de Contas do Estado, com os auditores, Ministério Público do Tribunal de Contas, e chegamos a uma planilha técnica. O que eu fiz foi simplesmente adotar esta planilha técnica, de acordo com o peso de cada um dos itens. Qual é o que é importante? No preço final, nós estamos concedendo um reajuste inferior à inflação do período. E por isso a passagem passa a vigorar a partir de segunda-feira em R$ 2,95. Passagem das lotações também será reajustada, passando de R$ 4,20 para R$ 4,40. Segundo o Ministério da Saúde, o Rio Grande do Sul, o Estado brasileiro, com o maior número de casos de AIDS notificados. O Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS no Estado está completando esta semana 25 anos de fundação. Para marcar a data, o GAPA realiza a campanha A Casa Está Caindo, Mas Nós Continuamos de Pé. A iniciativa discute novas diretrizes de enfrentamento da doença no país. O GAPA surgiu pouco depois dos primeiros casos de AIDS no mundo. Suas campanhas são provocativas para chamar a atenção, combater o preconceito e a negligência. Esta é uma das primeiras campanhas do GAPA para conscientizar a população numa época em que se temia contrair o vírus da HIV pelo beijo e até pelo abraço. Isso hoje parece resolvido. O problema que persiste é a resistência e a falta de informação sobre a importância do uso do preservativo. O Rio Grande do Sul é o primeiro dos estados brasileiros no ranking de casos de AIDS notificados, segundo o Ministério da Saúde. Para o GAPA, somente distribuição de preservativos, teste de detecção e tratamentos gratuitos não vão acabar com a epidemia no país. A epidemia de AIDS está sendo tratada muito mais como um problema de saúde, propriamente dito, esquecendo que por trás da epidemia de AIDS existe um problema social muito grande. A população que hoje se infecta muito com a AIDS são populações com histórico de exclusão muito grande, que não têm acesso aos serviços de saúde, que não têm acesso a políticas sociais e elas se infectam por uma conjuntura social. Porto Alegre também lidera, entre as capitais brasileiras, o ranking de casos de AIDS notificados. Nós temos fatores que estão relacionados à vulnerabilidade de determinadas populações, fatores que colocam a falta de acesso a determinadas populações, em especial populações mais vulneráveis que não conseguem acessar o serviço de saúde, ou por questões relacionadas à cidadania, ou por questões relacionadas, enfim, a condições básicas de vida para que essas pessoas não tenham conseguido acessar para ter o seu diagnóstico e a gente poder, então, iniciar o tratamento. A partir de segunda-feira, quem jogar lixo no chão pode ser multado em Porto Alegre. A multa não será aplicada na hora. Quando um dos 33 fiscais do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, DMLU, flagrarem uma pessoa sujando a via pública, fará um alto de infração. A punição faz parte do novo Código de Limpeza de Porto Alegre, que está em vigor desde janeiro. Os valores variam entre R$ 263,65 e R$ 4.221,21. Vejam no próximo bloco, Semana da Democracia entra no penúltimo dia e também. Prédio Histórico do Capitólio em Porto Alegre deve reabrir em agosto.